A tentativa de homicídio aconteceu por volta da 1h10min desta segunda-feira, dia 29, em uma residência situada na rua Marim Pereira Gama, no bairro Nova Pimenta. Segundo as informações colhidas pela nossa reportagem, por volta de meia-noite e 45, a infrator, identificada como Fátima Simplício dos Santos, de 33 anos de idade, ligou para o seu ex-marido, Marcos Barbosa dos Santos, de 35 anos de idade. Ele diz que sentia saudades e que o mesmo fosse até a sua residência para passarem a noite juntos. Eu queria mesmo ir à bicicleta de volta, não precisava mais dele nem nada, não. Se eu quiser arrumar minha bicicleta de volta, eu preciso dela trabalhar. Ela discute, enquanto ela discute, só que ela discute quando ela bebe, quando ela é uma mulher sã, ela é boa demais. Quando ela começa a beber, ela rima demais. Você trabalha aqui em Pimenta, você trabalha forte? É, eu trabalho forte, eu trabalho em Chiquinho, eu faço um método, eu trabalho. Há quanto tempo você se separou dela ou ficou casado com ela? Eu fiquei seis anos casado com ela. Agora está com três meses, nós estamos separados. Um mês nós está. Ela usou de casa? Não, nunca usou não, isso aí é só bebida mesmo, ela só bebe. Filho? Não, mas a gente não tem filho não, ela tem, ela tem quatro filhos, com outro marido. Por você ter ido lá, ela ligou, você foi, você gosta dela, você apaixonou por ela? Eu gosto dela sim. Eu não acredito não, eu gosto dela mesmo. Não, isso aí eu não acredito não, eu nunca pensava no negócio desse tipo. É, o que eles fez foi desse tipo. É, eu estava para pegar ele. Chegando ao local, percebeu que algo estava errado, pois sua ex-esposa o esperava no portão, na companhia do irmão da mesma. Marcos então tentou dar meia volta, mas foi perseguido por ambos e esfaqueado por Fátima na altura da cintura. Mesmo esfaqueado, Marcos ainda tentou se desvencilhar e saiu correndo pela rua na direção de uma viatura da polícia militar que acabava de chegar ao local. Ao perceber a presença dos policiais, a infratura Fátima jogou rapidamente a faca usada no crime, em uma vala às margens da via. Já seu irmão fugiu do local tomando rumo ignorado. O corpo de bombeiros compareceu rapidamente ao local e encaminhou a vítima até o hospital Ananeto, que ficou sob cuidados médicos. Logo após, Fátima foi detida e apresentada na delegacia de polícia civil, onde ficou à disposição.